Fala pessoal aqui do canal, tudo bem com vocês? Gente, para quem está procurando um roteador, esse modelinho é muito legal da Multilaser. Ele já é mais custo-benefício, mas é um modelinho que tem uma distância muito boa e uma qualidade de conexão também, porque tem muita antena mesmo. O link dele está aí na descrição, acessa, dá uma conferida. Eu sempre gosto de trazer esses itens legais. Ele é focado, pessoal, para quem vai ter também muitos dispositivos, né? TV 4K. Cara, é sensacional para você que realmente precisa conectar bastante coisa. Notebook, celular, TV. Cara, bem interessante mesmo. Por isso que eu estou trazendo esse vídeo aqui no canal para a galera conseguir conferir, tá bom? Dá uma acessada, são oito antenas, tá? Isso é bem interessante. Então, o pessoal tem gostado bastante desses vídeos aqui mais rápidos, de dicas para você conseguir estar aí utilizando e aproveitando. Então, se inscreve no canal para não ficar por fora de nada que são 16 canais, tá, pessoal? Então, dá para conectar muito dispositivo que ele vai conseguir fazer essa comunicação e entregar para cada usuário realmente aquilo que é necessário dentro da sua banda, né? Então, é muito bacana mesmo. O link está aí embaixo. Acessa, dá uma conferida. Aproveita para deixar o teu like, ativa o sininho, se inscreve aqui no canal. Está em uma oferta relâmpago. A gente não sabe até quanto tempo vai durar, né? Às vezes vai e volta, mas dá uma conferida aí para vocês poderem aproveitar. Muito bacana o roteador da Multilaser aí. Valeu e até o próximo vídeo, pessoal.